calma que calma que tem uma melhor mas é melhor mesmo é melhor que tem todos os dias centenas de mountain bike são maltratadas sofrem os caras compra mountain bike e só anda no asfalto mas hoje isso vai mudar o menino ali nunca viu mato foi correr para dentro do mato quase que hoje nós estamos indo com o pessoal pela primeira vez aí numa trilha meio de mountain bike vai ser bacana tá divertido uma vez e tranquilo a zero paulinho morro a negra ó Luciano e três só de barra galera subir o carro queimado tô falando com eles próxima vez vou botar isso para subir por aqui a gente vai pelo rio Santa Maria e sobe por aqui moleza tá aí entrada aí eu prefiro que vocês vão na frente porque aí vai no vai aí o ano e aí vocês vão fazendo o ritmo de vocês entendeu ou voltou eu tenho certeza que nós vamos ter que romper esse negócio mesmo e a cobra aí para matar e é e aí 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 o que foi e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vai escolhendo aí o melhor traçado. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Terceira vez que vocês estiverem descendo isso aqui, vocês vão descer sem a mão no freio. Escreve o que eu estou falando. Cor para trás, Val. Cor para trás. Cor para trás, Val. Cor para trás, hein, Paulinho? O pneuzinho não segura não, Jorge. Vamos lá. 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 É, não. Vocês estão indo bem para caramba? Vem devagar. Não, está indo bem, cara. No finalzinho tem uma árvore, hein. Não dá para passar muito bem não, tá? Vamos lá. Ah, tirar. Tirar, tirar. Tem que dar uma manutenção na minha central. O que? Barulhinho, está vendo? Crack. Crack. Crack! Caiu uma árvore aqui Ficou uma atriz aqui Eu estou na divida, o César tomateu já Viu quanto caindo? Pelo transporte Tem 13, falta... Não sei se vai de sacanagem, deve só ter esquivão É, falta... Desde a saída lá da Mediterrânea só tem 13? É, de verdade, só tem mais um, né? A do Coqueral Acabou Vamos sair no chup-chup Porque tem que ter final feliz, né? Melhor chup-chup que você pode... Sua vida, um real Quanto caímos daqui lá? Seis Falta... O que eu vou falar pra vocês agora Falta 20 para acabar o pedal Mas a gente tem esse morro Eu tenho outro jeito? Eu vou sair da tela Nada! Rapaz, eu vou falar um negócio pra vocês Quatro vezes por mês Faz os pedal E todo final de semana você faz esse pedalzinho Aí daqui a três meses Vocês vão subir um prédiozinho Com três lances de escada Do lado de um amigo Vocês vão subir conversando E o desgraçado tá... Pingando Aí que você vai se... Quando você faz essa comparação Que você vai falar... Meio Não dá nem pra entrar, né? Agora é a ladeirinha... Não... Acaba os morros... Cruel Você vê que vem tão voado lá, ó... Viu ainda, pô? É... Agora eles vão sofrer um pouquinho... A ladeira aqui do Coqueral Ela é curtinha, mas... Pra iniciante ela é dura Acabou ali, né? Ela é curta Você já é o canal de estrelas? Já Oi Sai lá no... Cano? Não Fazendo... Ó... A bênção Que a chuva traz Tudo bonito Tudo verdinho Ó... Se eu fizer um pedal e não tiver chup chup Não tem pedal Não é pedal É o lado de... É o mesmo... É a mesma região Tragam 50 anos, morte, chupando jujú de maraculé É um palhaço mesmo Aí a entrada do macaquinho, galera vocês ficam pedindo para eu voltar aí volta vocês eu não gosto desse morro aí não é muito duro não é um morro bom para você treinar não você passar nele numa prova beleza mas treinar nele não faz nem bem hoje é um dia histórico aqui para o ciclismo capixaba quatro mountain bikes foram resgatadas de maus tratos maus tratos elas estavam sendo condicionadas a andar só em asfalto hoje nós resgatamos essas bicicletas e demos a ela alegria de fazer uma trilha o momento lindo e aí ó o momento lindo em que as bicicletas estão hoje parei só um instantinho aqui já já entrada a entrada do single esse single aqui é luxo vou trazer vocês um dia aqui é de cinema de cinema então hoje nós tivemos o resgate das bicicletas que estavam sofrendo maus tratos o mountain bike andando só em asfalto é que é meu dentista ele falou que vai fazer os tratamentos e anestesia a ladeira não era maltratante não é um pouquinho e aí o pedal foi massa valeu obrigado aí por assistir eu tinha esquecido da ladeirinha de cascata é mas ela é é cruel mesmo quem acompanha aí sabe para eu chegar em casa eu tenho esse morro aqui tá 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 Tchau, tchau.